A Leandra Vocês não imaginam o prazer Que é estar de volta Eu sei que muitas pessoas estão pensando assim Mas ela nunca esteve aqui Eu estive sim E tenho certeza que muitos do que estão aqui não eram nem nascidos Olha pra isso Eu estive aqui lá no início dos anos 90 Cantando com uma das maiores bandas do estado do Rio Grande do Norte Que era o grupo show Terríveis Inclusive o prefeito estava conversando com o Renato E ele disse pra mim Eu me acompanhava lá do lado do Piancó Do sertão lá do Piancó Digo, meu Deus do céu, que maravilha E hoje eu estou aqui com vocês Quero agradecer pelo carinho que eu fui recebida Desde as redes sociais que vocês deixaram mensagens E desde o momento que eu cheguei a cidade Obrigada Tenho certeza que a gente vai se divertir muito Quero mandar um beijo a Delmiro Barros Que deu um show Meu queridíssimo José Orlando Vixe Maria Eu estava roendo lá atrás É um negócio bom, né? Mas eu quero saber quem é que está preparado Vamos me ajeitar isso aqui Eu quero saber quem está preparado para essa noite Pois então vamos embora porque a noite é uma criança Eu quero saber quem está preparado para essa noite Eu quero saber quem está preparado para essa noite Eu quero saber quem está preparado para essa noite Eu quero saber quem está preparado para essa noite Eu quero saber quem está preparado para essa noite Eu quero saber quem está preparado para essa noite Eu quero saber quem está preparado para essa noite